Olá, estou aqui hoje com o excelentíssimo senhor presidente da República Dilma Rousseff. Senhor Dilma, você é um presidente recordista em desaprovação popular. O que o seu marqueteiro mandou você começar falando nessa entrevista para ver se ganha a simpatia do brasileiro que está assistindo? A Bíblia é algo fantástico, ela é uma leitura que envolve de todas as maneiras, além de ser uma expressão religiosa da religião, da qual a maioria do Brasil compartilha. Mas como assim? Todo mundo sabe que você é ateia. Ah, eu esqueci de falar, né? Bom, foda-se também, se acredita ou não em Deus, não muda nada a minha vida. Então, agora, todo mundo fala que o seu vice-presidente tem pacto com o pessoal lá... Lá embaixo, que são grandes profundidades, altas temperaturas e muita pressão. E você acha que vale a pena se aliar com Satanás e seus demônios para permanecer no poder? Eles são altamente compensadores. Falando em demônios, como é que está a situação do PT, o seu partido? A gente estava em alguma... uma determinada etapa da prisão. Mas em qual etapa? Antes de você ir para os presídios. Bom, esses dias apareceu lá na minha rede social esse meme, você viu? A maioria do Brasil compartilha. Mas o que essa imagem significa na sua vida? Foi muito importante, principalmente porque ela trabalha com metáforas. E é muito difícil... a metáfora é a imagem. E não tem jeito melhor de você entender e compreender do que a imagem. E o que você compreende da imagem? E quando foi que o seu partido começou a fazer isso com a gente? Começasse lá atrás, em 2009, 2010, 11, 12, 13, 14. Pô, vocês não vão parar nunca? Como é que você aguenta? Eu tenho imensa capacidade de resistir. Mas é claro que isso é só uma metáfora, porque na vida real, você tem cara que não... Faz tempo que não... Eu não controlo a seca. Ô, louco! Porra! E você gosta do quê? Homens e mulheres. De todas as maneiras. Beleza, eu também sou loucão. Eu também gosto de uma bagunça. Aposto que você rodou por toda a internet para descobrir como aumentar o próprio pênis, não é mesmo? Acredito que viu uma série de relatos, histórias, procedimentos cirúrgicos e alguns alimentos milagrosos que prometem ampliar o diâmetro do seu órgão sexual. O problema com o membro demasiado pequeno afeta muitos homens. Muitas vezes causa complexos e, o que é mais doloroso, pode traduzir-se em falta de autoconfiança e problemas na cama. Neste contexto, procurar uma solução duradoura e eficaz é algo totalmente natural. A dúvida que fica é, estes tratamentos realmente funcionam? É possível aumentar o pênis naturalmente? Alguns especialistas em urologia indicam que sim, é possível aumentar o pênis de forma natural. Entretanto, outros informam que é praticamente impossível, visto que logo após os 18 anos, os corpos cavernosos do pênis permanecem em um tamanho único. Ou seja, ele só vai crescer até certo ponto. De acordo com algumas pesquisas, o tamanho médio do pênis do brasileiro é entre 13 e 15 centímetros quando é reto. Porém, sabemos que isso é pouco para satisfazer uma mulher entre quatro paredes. Deste modo, entende-se que aumentar o pênis é algo fundamental, tanto para pessoas solteiras como casados. O melhor e mais barato método de aumento peniano da internet agora pode ser seu. Nada de cremes milagrosos ou engenhocas perigosas, são técnicas cientificamente comprovadas que vão deixar seu bilau do jeito que você sempre sonhou. O link para mais informações se encontra na descrição.